E eu cheguei aqui no 77 acompanhando raiz de lixão. Meus financeiros se criaram no lixão. Eu tô atrás da minha sobrevivência, eu tenho filho pra dar de comer. Porque eu acho melhor catar lixo que é ir roubar. O que nós sabe é só catar lixo mesmo. Essa foi a escolha que Deus me deu, então é o destino que eu vou ter até o dia que Ele quiser. Ela aqui, ela é sozinha. Ela não tem. Ela é pai e mãe dos filhos dela. Então se não fosse o lixão, não tinha como ela dar o sustento dos filhos dela. Porque como ela iria conseguir um emprego se nosso estudo não é tão alto? Porque esse rio que era uma obra-prima, que era a coisa mais linda do mundo. Dava pra beber, tomar banho, uma maravilha. Hoje tá nas condições que tá, né? Ninguém pode usar essa água. É preta, fedorenta. Se a gente não tirar uma água, como é que a gente vai viver? Era vontade da gente, era que a gente morasse num lugar que não tivesse tanto lixo. Se o pai disser assim, que nem imagina o futuro bom do seu filho, ele tá mentindo. Uma estabilidade melhor do que a nossa, que a gente não teve. Precisaria de lazer pro nosso filho, mais emprego. Estudo pra nós, adultos, porque nunca é tarde pra gente aprender. O pai a gente imagina sempre o melhor, né? O futuro bom. A gente às vezes fica até sonhando acordado, né? Seguir sonhando acordado, de olho aberto. É o sonho, ser feliz, ver meus filhos crescer. Nós queremos um futuro melhor dos nossos filhos. Amém.